CNBB defende o projeto e fala em direitos do nascituro e da gestante. Enfim, né, CNBB. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, principal colegiado católico, saiu ontem, ontem é sexta-feira, né, em defesa do projeto e de outras proposições que restringem o aborto. A Igreja Católica, neste momento, considera importante a aprovação do PL 1904, mas continua no aguardo da tramitação de outros projetos que garantem todos os direitos do nascituro e da gestante. Mais uma vez, reitera a sua posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural. Diante da escolha entre a vida e a morte, escolhemos a vida, a da mulher e a do bebê.